Pai, eu posso ir no banheiro? Não, você não pode. Eu vou, meu Deus. Pronto. Gente, eu quero avisar uma coisa pra vocês. O pai eu posso, ao contrário da mãe eu posso, tá bom? Então vocês têm que fazer o que ele falar que não. E se vocês falarem que, quer dizer, se vocês fazerem o que é, o que ele falou sim, você já é, tá bom? Ei, pai, eu posso ir tomar água? Pai, eu posso tomar água? Sim, você pode. Hum, então tá. Ei, ele falou sim e sim, ao contrário de não, não faz isso. Ai, meu pai amado.